É uma espécie delicada e muito confundida com as orquídeas. A íris é uma flor com grande diversidade de cores e tipos. Não por acaso, é uma das queridinhas dos amantes de plantas e pode ser encontrada em uma infinidade de jardins. Os cuidados simples, a íris se dá-se muito bem com o clima brasileiro e seu cultivo não exige grandes habilidades. As características da flor íris possuem-se mais de 200 variações das espécies, mas a maioria possui-se característica muito semelhante às de cores azuladas e roxa. São as mais comuns. Porém, isso não é uma regra. Então, podemos encontrá-las em tons de branco, amarelo, vermelho, entre outras tonalidades. As flores se possuem a partir de três pétalas e suas folhas em formato de espada e vai-se de 15 centímetros até 1 metro e 20. E por falar-se em crescimento nessa planta, ela acontece através de seus bulbos e rizomas. A floração da íris, dependendo da sua variação, mais grande parte das suas espécies florescem o ano todo. Como a maioria das plantas, a terra deve estar-se bem preparada com o adubo. Solos úmidos, porém com a boa drenagem, são as mais indicadas para o desenvolvimento pleno das íris. Falando diretamente sobre o plantio, ao colocar suas raízes na terra, tome cuidado para não enterrar seu rizoma por completo. Isso impede que a planta cresça. E sempre que for se plantar, se mais de uma muda, lembre-se de dar-se um espaço mínimo de 30 centímetros entre elas. Para o plantio em vasos, valem a mesma regra, em que a muda é certificação das drenagens no vaso. Para garantir antes da terra, faça uma camada de areia ou pedras no fundo do vaso. Outras opções é investir-se em recipiente de cerâmica. Em relação a se as mudas, assim como no solo, o espaço entre deve ser respeitado. Então procure se colocasse uma muda por vaso.